Oi pessoal, tudo bom com você? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, começando mais um vídeo aqui no canal e deixa o seu like aí e se possível compartilha o vídeo para mais pessoas Não se esqueça de deixar o seu like, gostei Uma coisa que eu quero começar o vídeo já falando, eu gosto de mostrar coisa assim, cara É, pra mim é gratificante aqui no canal mostrar, é que o Brasil já tá dando certo, graças a Deus O Brasil já mudou Sim, o presidente ali destacou nessa segunda-feira a pauta econômica como prioridade em 2020 enfatizando ali a importância de uma relação harmônica entre o executivo e o legislativo E essa mensagem foi de abertura do ano legislativo lá no Congresso Nacional O Bolsonaro enviou um texto a Davi Alcolumbre, que é presidente lá do Senado Federal Os números mostram que caminhamos para um ambiente fértil de emprego e prosperidade Melhoramos o ambiente de negócios, proporcionando mais oportunidade para os empreendedores que prosperam Com isso, já começamos a geração de empregos e renda no Brasil E por que o Bolsonaro falou nesse texto sobre empreendimentos, crescer o negócio no Brasil e, claro, gerar mais empregos? É porque não falou de boca pra fora não, só por falar pra ficar bonitinho no texto Tem dados oficiais em relação a isso e realmente o Brasil tá dando certo Uhul! Bolsonaro celebra alta no mercado de capitais do Brasil Sim, o presidente Bolsonaro, ele celebrou a captação ali de recorde do mercado brasileiro de capitais em 2019 O setor captou ali cerca de 450 bilhões de reais junto a um investidor Uma alta de 52% em comparação lá ao ano passado em 2018 Esses dados estão contidos lá no primeiro boletim do mercado em 2020 Que foi feito pela Comissão de Valores Imobiliários O mercado de capitais brasileiro registrou captação em 2019 de 450,7 bilhões de reais Junto ao investidor Recorde no setor Alta de 62% em relação a 2018 Fonte Primeiro boletim do mercado de 2020 pela Comissão de Valores Imobiliários Mais empregos a caminho Depois de tantos anos, uma década praticamente, muitos e muitos anos O Brasil não sabia nem o que ia crescer Não sabia o que quer ter emprego Não sabia o que quer ver o seu país pensar no futuro novamente Algo que está acontecendo agora, felizmente É pouca coisa? É, ainda é pouca coisa, né? Mas tem muita coisa, muito tempo ainda para fazer as coisas acontecerem E o nosso Brasil flutuar para cima, rumo ao sucesso É, mas tem uma coisa aí que está preocupando o povo brasileiro Que está chegando o carnaval e o tal do coronavírus está aí Rio de Janeiro se prepara para o coronavírus Sim, o Rio de Janeiro está preparando ali um plano de contingência Para evitar propagação do coronavírus durante o carnaval É algo um pouco absurdo, né? Vai ter o carnaval, mas eles querem se proteger contra o coronavírus E a secretária municipal da saúde, a Beatriz Busk Ela afirmou ali que o planejamento está perto de ser concluído É, o planejamento Hoje não temos nenhum caso sequer suspeito na cidade Estamos atentos para possíveis casos suspeitos Estamos numa fase de planejamento de insumos especializados para atender essas pessoas E bom, vale lembrar que o Brasil está em estado de emergência para conter o coronavírus no Brasil Falando sobre doença, é doença aí que afeta as pessoas, né? Eu vou mostrar para você agora uma doença Eu tenho certeza que é doença isso aqui O que normal a pessoa não deve ser, eu tenho certeza disso João Dória, ele citou ali o Luciano Huck como potencial aliado em 2022 Bom, mostrei para vocês ontem que o Luciano Huck estava tentando ali, né? Ele está tentando se colocar como candidato em 2022 Como presidente e essa coisa toda Até deixou crescer um pouco a barba ali Deixar um pouco branca a barba para se parecer um pouco mais com o Lula E segundo o João Dória, o Luciano Huck é o potencial candidato do PSDB para 2022 O governador de São Paulo participou de uma reunião lá na terça-feira Com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso É, só gente boa, você vê aí É mentira! E segundo informações, a conversa, ela foi bem amigável O pessoal é político, eles se entendem, né? Os políticos dessa classe aí se entendem muito bem E durante essa reunião, o Dória, ele fez um aceno, um beleza assim Para o apresentador Luciano Huck Defendemos que o centro democrático deve caminhar junto Huck e eu quem mais desejar fazer parte dessa convergência democrática O que vai ser agora? Vai ser Hulk Frota? Frota Hulk? Como que vai ser? Não entendi É, para quem abraçou e beijou o Alexandre Frota, né? A gente pode esperar qualquer coisa, meu amigo, qualquer coisa Bom, você sabe o PT? Partido dos Trabalhadores É, aquele partido da estrelinha, do vermelho lá Aquele partido que fez um estrago no nosso Brasil E ainda querem ser presidente novamente Para, né, terminar de fazer o estrago no nosso país Espero que isso nunca mais aconteça Mas eles estão fazendo planos aí, coisas diabólicas Para poder voltar à presidência do Brasil Uma dessas coisas eu vou mostrar para você agora E, meu amigo, o pessoal está desesperado mesmo Dino quer que o PT mude de nome para disputar a presidência do Brasil Bom, em conversas ali, o Flávio Dino Ele disse que os petistas em torno da eleição presidencial em 2022 Só vão prosperar, crescer para valer Se uma das ideias do governador lá do Maranhão For analisada com carinho por Lula É, segundo ele, é uma reciclagem da marca Dizem ali, envolvidos nessa negociação O pessoal lá do PT está cada vez mais convencido Que a sigla do PT tornou-se um estorvo no caminho da esquerda brasileira Como ao esgoto mais profundo do mundo E precisa ali ser substituída por um nome novo É, segundo eles, dá uma nova forma limpar a folha do PT E desse movimento do petismo, né Que nasceria ali a tal frente popular Tão sonhada pelo governador petista É, tá bom É, eles realmente acham que pode dar certo alguma coisa dessa Na verdade não é nem o PT que é a marca, assim Realmente a marca mesmo da corrupção Da coisa ruim no Brasil É o pessoal que rouba, né A gente marca os nomes certinhos A gente pode mudar o nome do jeito que for Mudar a bandeira, como fez lá o outro partido Fazer o que quiser Mas a gente sabe quem roubou E quem que tá ligado a esse pessoal, tá bom? Alô! Bom, pra continuar o vídeo aqui Vamos falar sobre mais uma coisa ruim É, mas essa coisa ruim aqui Que eu vou mostrar pra você agora Parece que vai... Vai, né Vai dar ruim pra ela Vai dar ruim José de Abreu Ele será processado pelo Ministério Público Por ofensa a todas as mulheres brasileiras Bom, se você conhece o José de Abreu Você vai perceber logo de cara Que ele é um sujeito totalmente sem escrúpulos Imoral e totalmente repugnante É terrível você ver o nível mais baixo Que o ser humano pode chegar É, esse é o nível de José de Abreu E acaba de comentar uma ofensa mais grave Uma das mais graves ali Contra as mulheres brasileiras E claro, com certeza a esquerda não tá nem aí Inclusive as feministas Que apoiam só as causas que elas querem Não tem nada de mulheres Com mulheres, feministas, coisas todas É só a causa delas E sobre tudo isso O procurador da República Ailton Benedito Ele se posicionou com firmeza E falou bem assim Ainda hoje, 4 de fevereiro de 2020 Será encaminhado ofício ao Ministério Público Federal No estado de São Paulo Afim que tome conhecimento do fato E promova as medidas que entender cabíveis Nas suas atribuições em face do sujeito Que ofendeu todas as mulheres brasileiras É repugnante você ver o nível mais baixo Que uma coisa dessas pode chegar Não vou mostrar ofensa aqui né Se você quiser ver, vá no Twitter Procura aí no Google Você vai ver o que ele fez É, nem o YouTube aceita esse tipo de coisa Imagina eu mostrar pra vocês aqui Pessoas de bem Ver uma coisa dessa Realmente é repugnante É nojento você ver O nível que chega a pessoa Eu agradeço todos os dias a Deus Por eu não estar do lado de lá É, apoiar esse tipo de coisa Ter mente aberta Mente livre Pra poder pensar do meu jeito Fazer as coisas certas Porque realmente Estar do lado desse monte É repugnante Dá bem que todo lado As pessoas de bem Que são vocês Que estão assistindo esse vídeo Tá bom? Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Peço pra você Que deixou seu like Compartilhe o vídeo Para mais pessoas Muito obrigado Pelo seu apoio aqui no canal E até mais Falou, falou, falou Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto